Oi, Tulo! Vocês viram como é que essa ideia nasceu? Foi uma ideia vinha aqui, outra ali, outra ali, muda aqui, muda ali e a gente conseguiu fazer um lindo, sabe o quê? Sabe o quê? Porta-chave de gatinho! Quem ama gatinho, coloca aqui embaixo, eu amo gatinho! Então, ficou diferente, ficou bonito, enfeita, vai ficar uma coisa maravilhosa depois que você colocar na parede. O tema pode ser o tema que você quiser. Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, ó! Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Qualquer dúvida, só rolar a barra aqui e tem meu telefone pra vocês entrarem em contato, tem meu Facebook, meu Instagram e o meu WhatsApp. Tá certo? Então, vamos agora ao que interessa, porque tá bom? Um abraço! Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite, a peruí é toda, galera, se apresentando pra mais um passo a passo! A minha ideia é fazer um pano e embaixo um porta-chave. Se vai dar certo, gente, eu não sei. Vocês sabem que eu sou meia doidinha, né? Então, eu peguei um elkaplaque, ele tem 32,5 por 7 centímetros, tá? Vocês podem pegar qualquer outra madeirinha que vocês tenham aí pra fazer, tá? Cortei dois gatinhos, vocês sabem que eu amo gatinho, né, gente? É gatinho e brabuleta. Cortei os dois gatinhos. Fiz aqui, eu vou fazer uma parede de tijolos, esses gatinhos vão sentar em cima da parede de tijolos. Coloquei um fundo, como se fosse uma mata, tá? Esse vermelho aqui, mais ou menos assim, representando o pôr do sol. Isso é na minha ideia, hein, gente? É, se isso vai dar certo, sei lá. E vou colocar esses dois gatinhos aqui, ó. Tá? Se eu vou fazer eles de cor preta ou não, eu ainda não sei. A cor deles eu ainda não sei, tá? Mas, na teoria, é assim. Então, eu cortei dois tecidos. Esse tecido aqui tem 43 por 38. E esse aqui, que é o muro, ele tem 39, tá? Por 10. Por que que eu cortei esse aqui um pouquinho maior? Gente, porque eu detesto ficar milimetrando aqui e aí acabar certinho, tá? Então, essas partes, sempre que eu vou fazer um patchwork assim, eu corto um pouquinho mais largo e depois eu venho aqui e refilo. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, direito com direito. Sobrando um pedacinho pra lá, um pedacinho pra cá. E vou passar aqui um pezinho de máquina. Tá bom? Vou fazer com manta, porque isso aqui não pode ficar frouxo. Então, eu vou fazer com a manta. R1 ou R2, tanto faz. R2 é mais cara. Então, se você tiver a R1, faça com a R1. Ou qualquer outra coisa que dê estrutura aqui atrás. Tá? E vai com vocês. Porque eu tenho manta, então eu vou fazer com a manta. Aqui em cima, gente, eu vou colocar depois uns ganchos de tecido, tá? Pra poder segurar aqui e você poder pendurar na parede. Mas vamos por parte, né? Isso é tudo na minha cachola aqui, gente. Se vai dar certo, eu não sei não. Tá? Então, vamos lá. Direito com direito e vou passar aqui um pezinho de máquina, tá? Porque a madeira, ela vai vir aqui embaixo. Ó. Depois que eu pegar aqui e costurar, a madeira vai vir aqui embaixo. Como é que eu vou colocar essa madeira? Ainda não sei não, tá? Vão acompanhando aí. Bem, fiz aqui, ó. Direito com direito. Vou abrir aqui agora essa costura. Bater o ferro. Cortei a manta. Gente, sempre corte a manta um pouco maior que o tecido que vocês estão trabalhando, tá? Porque na hora que você coloca aqui, ó, ela estica. Tá vendo? Tá? Esse tamanho que eu dei pra vocês, ele tá maior do que aquilo que eu pensei. Por quê? Porque quando a gente coloca a manta e vai quiltar, isso aqui encolhe. Então, a gente sempre faz um pouquinho maior, tá bom? Então, é isso aí. Agora, vou pro ferro bater. Essa aqui é a manta R1. Vou pro ferro bater aqui e colar aqui pra fazer o quilt. Bem, turma, vamos lá. Começar tudo de novo. Eu falei, mas não gravei. Então, vamos lá. Já coloquei a manta. Essa manta é R1, porque, ó, ela tem cola de um lado só. O lado da cola com o verso do tecido. Você vai colocar, vai vir com o ferro. Aos pouquinhos, tá, gente? E vai, ó. Conta de um até dez e anda. Conta de um até dez e anda. Tá? É trabalho de formiguinha. Fixou, ó. Fixou a manta? Você pode usar o guia reto de quilte. Que eu já tenho aí um vídeo ensinando a usar esse guia reto. Que você não vai precisar fazer essas linhas aqui. É só você botar na máquina e seguir. Vou deixar esse vídeo aqui em cima nos cards. Ou no final desse vídeo, tá? É só você clicar e acessar. Tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó. Linhas de quatro em quatro centímetros. Tanto nesse sentido. Se você quiser fazer no outro sentido também. Você só colocar aqui e vai andando de quatro em quatro centímetros, tá? Essa régua é a régua de patchwork. E essa canetinha é a canetinha que apaga com o ferro. É a fashion. Tem a fantasminha e tem giz também que apaga com o ferro. Tem várias outras coisas que você pode marcar o tecido e depois só passar o ferro que ele sai. Tá bom? Então, eu vou fazer essas linhas aqui. Vou passar um ponto reto aqui. Vou colocar o ponto um pouquinho mais largo. Tá? Um pouquinho maior. Não é pra mexer na tensão da linha, sim. É só pra mexer no tamanho do ponto. Por quê? Porque o quilte fica bonito com um ponto mais largo. Se você colocar um pontinho muito apertadinho, ele vai comprimir isso aqui e vai ficar tudo torto. Então, coloque um pontinho maior. Se você já achar que o seu ponto tá no tamanho certo, então não mexa. Tá bom? Se você passar aqui e ver realmente um ponto com tamanho bom, então não precisa mexer no tamanho do ponto. Tá bom? Então, vou fazer isso aqui. Vou passar na máquina e já mostro pra vocês. Tá bom? Bem, turma. Fiz o quilte. Gente, olha só. Aqui tem várias cores no fundo. Então, eu opto por uma linha bege ou por uma linha cinza. Tá? Porque aqui também é outra cor. Tá vendo? Então, o bege, ó. Eu coloquei a linha bege. Ela nem aparece. Tá? Só fica assim saltando os quadradinhos. Então, quando você não quiser colocar uma cor de fundo, tá? Aqui eu poderia colocar um verde. Mas é o que acontece. O verde ia passar aqui no vermelho e ia passar aqui. Não ia ficar bom. Então, eu coloquei um bege. Tá bom? É a mesma linha de cima, coloquei a mesma linha embaixo. Agora, gente, pra adesivar esses dois gatinhos aqui, eu vou precisar do papel termocolante. Tá? Esse papel termocolante, você vai fixar ele no tecido. Ó. Ele tem um lado poroso e um lado liso. O lado poroso é igual a manta. O lado poroso da manta que você vai colocar o tecido. Olha. O lado do papel também. Você vai chegar aqui, vai colocar aqui, vai vir com o ferro. Só que, gente, não deixe 10 segundos. Por quê? Porque isso aqui é papel. Tá? Você vai passar ele aqui em cima devagar. Mas você vai passar. Tá? Até ele soltar e colar no tecido. O lado poroso. A mesma coisa que você fez com a manta, você vai fazer com papel termocolante. Isso aqui não é papel permanente. Quem souber usar o papel permanente, pode fazer e não vai precisar fazer acabamento do lado do gato. Porque o papel permanente não vai fazer o tecido desfiar. Agora, quem não tem papel... Quem não sabe usar o papel filme, né? Papel permanente. Então, usa esse papel aqui, ó. Papel termocolante comum. Nacional. Tá? Eu vou fazer meu gatinho em cinza. Não vou fazer ele em preto. Resolvi fazer ele em cinza pra ver se ele dá um sobretom aqui. Porque eu achei que o preto vai ficar muito apagadinho aqui, ó. Tá? Então, vou fazer meu gatinho em cinza. Rajadinho de cinza. Tá? Meus gatos são estilosos. Tá bom? Então, vou adesivar aqui e já volto pra dizer como é que nós vamos colocar esse gatinho aqui. Pronto, turmão. Ó, já adesivei. Tá? Vocês vão decidir aqui se vocês querem o gatinho assim. Ou os gatinhos assim, ó. Aí você espelha, tá? Se quiser a fêmea do lado de cá e o macho do lado de cá. Ou se você quer o macho do lado de cá e a fêmea do lado de cá. Aí você tem que espelhar ele, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu quero assim, não quero? Então, esses gatinhos, olha só, eles vão ficar assim, não vão? Pra eles ficarem assim, desse jeito aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar eles e colocar aqui embaixo, ó. Ó. Tá? Aí agora eu vou desenhar eles aqui, ó. Tá vendo? É só espelhar. Tá? Então, vamos lá de novo, ó. Os gatinhos estão aqui. Eu quero eles nessa posição aqui, né? Então, o tecido tem que estar assim, né? Então, eu boto aqui, ó. Ó. Vamos lá, ó. Tecido aqui, né? O gatinho vai estar virado pra cá? Assim, ó. Não vai? Então, o que eu vou fazer? Simplesmente pegar esses dois gatinhos, colocar aqui embaixo, ó. Virar e desenhar aqui, ó. Que eles vão ficar da forma que eu quero. Ó, tá vendo? Se não passar direito, não fica. Tá vendo, gente? Vou ter que voltar pro ferro, tá? Ó. Vou desenhar aqui primeiro, esses dois gatinhos. E depois, eu vou recortar esses gatinhos. Tá bom? Canetinha comum, gente. Segura e desenha eles. Não tem mistério nenhum, tá? Depois, você recorta conforme tá o molde. Então, aqui, ó. Desenhei, né? Aqui, onde tem esse pedaço aqui, gente. Tá? Eu vou fazer aqui agora, ó. Ó. Simplesmente complemento aqui, ó. Na hora de recortar. Por que eu deixei isso aqui? Só pra saber onde é que é o bigodinho do gatinho, tá? Ó. Aí. Pronto. Isso aqui eu também deixei, gente. Pra eu saber onde é que eu vou botar a gravatinha. Tá? Qual o local que eu vou botar a gravatinha. Mas isso aqui não influencia em nada, não. Tá bom? Então, já fiz. Agora, eu vou recortar pra poder adesivar aqui, tá? Bem, turma. Fiz os dois gatinhos, tá vendo? Mas não gostei, olha. Tá? Não achei que ele pulou. Tem que pular. Então, o que eu fiz? Fiz um novo gatinho. Vou guardar esse aqui pra um outro trabalho. Fiz, então, ele mesmo em preto. Só que agora, eu fiz ele ao contrário, tá vendo? Aqui eu tinha feito o grande aqui, o pequeno aqui. Agora eu fiz ao contrário, ó. O grande aqui, o pequeno aqui. Tá vendo? É só você inverter. Tá? Agora pulou, viu? É assim que a gente vê se pula ou se não pula. Pulou. Então, eu vou vir aqui, ó. O meio aqui certinho. A cauda aqui pra cá e pra cá. Tá? Vou adesivar aqui. Ó. Vou adesivar ele aqui, em cima do muro. E vou pensar agora como é que eu vou fazer o resto. Tá certo? Gente, pra vocês tirarem isso aqui, é só dar um pique aqui atrás. Com alguma coisa. Mas não corte em cima, tá? Você tira, dá um piquezinho aqui, ó. Ó. Pra você rasgar a primeira camada do papel, tá? E ficar aqui atrás, ó. Só o adesivo. Tá bom? Vou adesivar aqui, que é só adesivar. E depois vamos ver qual vai ser o próximo passo. Bem, turma. Adesivei, tá vendo? Já vi qual é a distância. Só que eu não vou colocar os dois pra ir pra máquina. Eu vou tirar esse menorzinho aqui e vou fazer esse grande. Depois eu venho e coloco pequeno. Eu só coloquei ele aqui pra saber aonde é que eu vou... Que eu teria que colocar esse aqui, tá? Então agora eu vou tirar esse aqui, vou pra máquina. Você pode passar um pontinho de zigue-zague. Ou você pode passar um pontinho encaseado. Não sabe? Pode fazer a mão também. Faz um pontinho encaseado a mão, que também vai ficar bacana. Tá certo? Aí você escolhe qual pontinho. Mas tem que passar um pontinho aqui. Por quê? Porque senão vai desfiar, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? Senão vai desfiar ele todinho. Aí você vai perder seu trabalho. Então você tem que fazer um ponto aqui de finalização, tá? Eu vou decidir qual pontinho eu vou fazer. Mas vou tirar esse gatinho aqui. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho, tá? Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. E me seguir nas redes sociais, tá? Porque esses gatinhos vão estar disponíveis por uma semana. Na minha página no Facebook. No meu grupo no Facebook. No meu grupo no WhatsApp, tá? Não tem como eu colocar no Instagram. Tá certo? Então vai pro grupo do Face e do grupo do WhatsApp. Quer molde sempre que eu faço um novo? Não deixa de me acompanhar, hein? Senão você vai perder. Bem, Turma, olha como é que ficou meus gatinhos. Ficaram bonitinhos, né? Gente, eu ia botar um ponto, depois decidi botar outro. E agora inventei e botei outro aqui, ó. Testei um ponto na minha máquina. Ficou legal. Olha como é que o ponto é, ó. Tá vendo? Ele é um ponto pra caseado. Ele é um ponto bom. Gostei. Aí, ó. Meio difícil fazer um pouquinho as curvas. Mas deu pra fazer legal. Tá? Agora eu vou acertar aqui o tamanho que eu quero aqui, gente. Porque agora, ó. Eu posso colocar aqui, ó. Mais alguns frufru se eu quiser. Por exemplo, eu posso colocar aqui uns coraçõezinhos aqui, ó. Né? E aqui, ó. Vou colocar uma gravatinha. Vou ver se eu coloco um lacinho. O que que eu coloco aqui pra eu colocar uma gravatinha? Pra tampar isso aqui, tá? E tenho que fazer aqui, ó. Os bigodinhos dele, ó. Por isso que eu não cortei, gente, aqui, ó. Tá? Porque agora eu vou botar aqui, ó. E vou poder medir a altura do bigodinho dele, ó. Tá vendo? E dela. Ó. Aí eu vou saber aonde que eu vou colocar os bigodinhos. Tá? O bigodinho você faz no ponto reto. Ou você faz no pontinho de zigue-zague bem apertadinho. Aquele pontinho que você faz casa. Tá? Você pode fazer com aquele também. Ou você faz com uma lã. Você vem com uma lã aqui, ó. E faz os pontinhos, um seguido do outro, né? Pra fazer. Também fica bacana. Já fiz várias vezes, é... Detalhezinhos com lã. Tá? Ou uma linha mais grossa. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, o bigodinho. Vou desenhar o bigodinho aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou desenhar o bigodinho aqui. E vou fazer o bigodinho aqui pra vocês verem como é que vai ficar bacaninha meus gatinhos de bigodinho. Os bigodinhos do meu gatinho. Tá bom? Bem, turma. Fiz os bigodinhos, ó. Passei ponto reto duas vezes, tá? Fui e voltei. Tá bom? É... Já acertei. Ele está com 37 por 50. Tá? Agora, gente, vocês decidem se vocês querem colocar um viés aqui em volta ou se vocês querem colocar um forro aqui em cima, costurar e depois desvirar. Tá? Aí, cabe a vocês decidirem o que que é melhor pra vocês fazerem. Aqui, gente, como eu vou pendurar, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uns... Vou fazer, gente, uns prendedores aqui pra cima. Vou fazer agora um desenho e vou fazer uns prendedores aqui que eu vou prender com tic-tac. Aí, a madeira vai vir aqui dentro, tá? Que você vai pendurar na parede. Vocês vão ter esse visual depois de terminar. Agora, essa madeira aqui, gente, ela vai aqui atrás. Por quê? Porque eu preciso furar isso aqui e com a manta não vai ficar bom, vai ficar caindo, tá? Então, vocês vão ter que decidir se vocês querem botar um forro aqui e costurar ou se vocês querem colocar o viés, tá bom? Eu ainda não decidi. Tô decidindo agora. Já mostro pra vocês o que que eu decidi fazer. Aí, turma. Agora vem o estrufru, olha só. Coloquei uma gravatinha aqui e vou colocar essa gravatinha aqui à mão, tá, gente? Porque esse aqui é tecido, tá? E esse aqui é fita. E aqui eu vou... Já adesivei, ó. Agora eu vou passar o mesmo pontinho que eu passei aqui. Eu vou passar aqui. Porque eles estão apaixonados. Tá certo? Então, vou colocar isso aqui e depois eu vejo o forro. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo que eu posto, tá? Já sabe, esse molde vai estar disponível por uma semana no meu WhatsApp e no meu grupo no Facebook, tá bom? E não deixa de me seguir no Instagram. Bem, turma. Já cortei o forro, tá? Vou botar direito com direito e passar a máquina. Só que antes, o que que eu tenho que fazer, ó? Eu tenho que fazer os pegadores, tá? Aqui tá o molde. Também vou deixar junto com os gatinhos, tá? Esse molde aqui. Pra vocês fazerem esse pegador aqui, ó. Tá? O que que você vai fazer, ó? Pega o tecido, coloca, tá? Dobra direito com direito. Marca. Depois você vem, passa uma costura aqui em cima da linha. Passou a costura, ó. Agora nós vamos cortar dando uma margem de mais ou menos meio centímetro. Ó. Tá? E aqui onde você passou a linha, você vai cortar em cima. Pronto. Aqui no biquinho você corta. Agora é só desvirar e passar aqui em volta, gente. Um ponto. Tá? Isso aqui não precisa ficar grosso. Por isso eu não botei entretela nem manta aqui dentro, tá? Não tem necessidade dele ficar grosso, não. Tá bom? Vocês desviram. Gente, cuidado com a tesoura, tá? Senão você corta o tecido que você tá trabalhando. Eu não costumo fazer isso, não. Mas hoje eu tô com preguiça de procurar o pauzinho. Ó. Aí você vai passar uma costura. Porque nós vamos fazer as alças. Tá? Já mostro pra você as alças prontinhas. E como que nós vamos colocá-las. O que que eu fiz aqui, ó? Dobrei na parte de cima, tá? Que é a parte de baixo. Marquei o meio aqui. Deu um pique aqui. Cortei um pedacinho e marquei o meio. Aqui, ó. Dobrei e marquei o meio, ó. Tá vendo? Peguei a mesma coisa aqui, ó. E marquei o meio também. Peguei aqui e deu um pique. Não vou dar porque esse aqui não vai precisar, ó. E marco o meio. Marquei aqui. Agora daqui pra lá, vou dar seis centímetros. Ó. Seis centímetros. E daqui pra cá, mais seis centímetros. Tá? Vou colocar esse aqui, ó. Com a pontinha aqui. E esse aqui, aqui, ó. Tá? E esse aqui, ó. Marquei aqui seis centímetros. Daqui pra cá, seis. Daqui pra lá, seis. Coloquei. Vou colocar esse aqui, ó. Vou agora passar um... Menos que um pezinho de máquina, tá, gente? Porque um pezinho de máquina nós vamos passar quando a gente colocar o forro. Então aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Uma costura aqui pra isso aqui ficar bem firme. Tá bom? Bem. Prendi. Tá preso. Agora, gente, eu vou colocar o forro, sendo que eu não posso esquecer que eu tenho que colocar aquela madeira, né? Então, ó. Então, ó. Direito com direito. A madeira vai ficar aqui embaixo, hein? Direito com direito. Vou prender aqui tudinho. Ó. Vou deixar uma abertura aqui, mais ou menos desse tamanho. Tá? Pra quê? Pra eu poder enfiar aqui, ó. A madeira. Tá? E depois descer com ela aqui, ó. Ó. Eu vou ter que dar um jeito de descer aqui com ela. Porque vai dar pra botar um pezinho de máquina aqui certinho. Aí eu vou ter que descer com essa madeira. Se vai dar certo, gente, eu não sei. Porque eu nunca fiz. Tá bom? Então, na minha teoria, vai dar certo. Se não der, eu desmonto. Aí a gente vai ver outro jeito de fazer isso. Mas eu tenho que colocar essa madeira aqui. Tá? Então, vamos lá. Vou alfinetar tudo aqui. Pra poder passar aqui a costura. Certo? Então, vou passar aqui, ó. Um pezinho de máquina, deixando uma abertura aqui. Bem, turma. Já passei. Vou tirar aqui o abeirinho aqui, ó. Tá? Porque na hora que a gente desvira, isso aqui fica muito grosso. Então, a gente corta aqui a abeirinha. O buraco que eu deixei tá aqui. Agora, vou desvirar tudo. Ó. Por essa passagem aqui que eu deixei. Gente, vocês dão um retrocesso no início e no final, tá? Senão, vai começar a estourar tudo aqui, ó. Fazendo errado aqui na hora de desvirar. Quando você desvira algo grande assim, gente, vocês têm que ir lá em cima e pegar a ponta. Ó. Tem que pegar essa ponta aqui, ó. E puxar. Porque aí ela vai vir com mais facilidade, tá? É que eu deixei um buraco pequeno. Tinha que ter deixado um buraco maior. Ó. Agora, vamos desvirar. Aquilo que eu falei pra vocês, ó. Tirar esses alfinetes aqui antes que eu me machuque. Agora, vamos abrir. Ó. Isso aqui é um pauzinho. Você pode fazer com o pauzinho de rachi, tirar a pontinha do pauzinho. Tá? Pra você poder abrir bem aqui, ó. Ó. Agora, esse cantinho aqui. Eu deixei aqui um pedacinho muito pequeno. Ó. Aqui, ó. Deixei aqui muito pequeno. Tinha que ter feito aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Soltou aqui, ó. Vou ter que desvirar aqui pra dar uma costurada aqui. Mas é isso aqui. Vamos ver se vai dar pra fazer aqui o que eu quero. Tá, gente? Olha aí que beleza. Ó. A madeirinha tá aqui. Só que eu vou ter que colocá-la bem aqui embaixo, ó. Ó. Bem aqui embaixo. Porque eu vou ter que passar, gente, uma costura aqui pra ela não subir. Pra ela ficar aqui nesse lugar aqui, ó. Tá? Mas primeiro eu vou desvirar aqui, ó. Costurar aqui. Aí depois eu vou pro ferro. Vou bater isso aqui tudinho no ferro. Tá? Pra quando eu passar essa costura aqui, ó. Não pegar na tábua. Cuidado quando vocês forem passar essa costura aqui, ó. Pra não pegar nessa tabuinha aqui, tá? Então é isso aí. Vou desvirar pra costurar ali. Pronto, gente. Ó. Subi aqui a costura, tá? Passei daqui, tá? Por causa dessa junção aqui. Que fez descosturar porque tava aberto, tá? E deixei um espaço maior. Agora vou bater a ferro. Vou passar o pês-ponto. Deixa eu ver. Então, primeiro eu vou colocar a madeirinha. Depois que eu passar a ferro, aí a gente vê como é que coloca a madeirinha. Bem, Tuma, ó. Coloquei aqui dentro. Foi tranquilo colocar, tá? Vocês verem, sobrou aqui um pedacinho aqui. Passei uma costura aqui em volta, ó. Aqui não passei não, tá, gente? Fiquei com medo de pegar essa madeira aqui e aqui embaixo. Então, aqui não passei. Só passei aqui em volta dele todinho. Tá? Fechei aqui, ó. Ó. Tá? Costura aqui embaixo. Agora, gente, só falta colocar os botõezinhos aqui de tic-tac, ó. E nosso trabalho vai estar prontinho. Ou botão de tic-tac ou velcro. Aí é com vocês. Vou comprar aqui as presilhas. pra colocar aqui, pra você poder pendurar as suas chaves. É... Vou na loja de fechadora. Com certeza vai ter esses pininhos aqui. Tá bom? Gostou ou não gostou? Ficou interessante? Eu não fico... Ainda não vi nada parecido com isso. Um porta-chave diferente. É isso aí, gente. Eu, pelo menos, adorei. Não tô querendo vender. Tô querendo ficar pra mim, porque eu amo gatinho, né? O meu Blue, vocês que me acompanham já conhecem. O meu gatinho, o meu Blue. O nome dele é Blue. Azul. Isso mesmo. Ele tá em todas as minhas. Então, eu não posso deixar de fazer qualquer coisa com gatinho. Amo cachorro, né? Mas eu gosto mais a de gatinho. É... Gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, ó. Tocar o sininho e ativar as notificações. E vocês saberem tudo e tudo que eu posso me seguir nas minhas redes sociais. Quem quiser comprar qualquer material meu, É só acessar aqui embaixo e entrar em contato. Tá bom? Então, vamos lá. Olha, 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 olha. Já coloquei aqui, ó. Coloquei os tic-tac. Você pode colocar um velcro, tanto faz. Aí, é tudo com vocês. Vou comprar aqui, ó, os prendedores e colocar aqui. Tá certo? Prendedor é fácil, gente. É só você atarrachar. Por isso que eu coloquei a madeira. Porque além dela pesar, né? Aqui pra baixo, vai dar pra fixar aqui direitinho os porta-chavezinho que eu vou colocar aqui. Gostaram da ideia? Ficou lindo. Ficou ali na cara, né? É isso aí. Se você quiser beijinhos da Cláudia Velásico, é só escrever aqui embaixo. Manda beijinho pra mim, Cláudia. E eu mando nos próximos vídeos, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.